A Lana usa óculos desde os 12 anos de idade. Aos 21, ela tem 6 graus de miopia no olho direito e 3 no olho esquerdo. Eu comecei a usar óculos com 12 anos. O óculos que eu usei era mais para leitura e descanso, né? E eu comecei com meio grau e 0,25. Então a possibilidade de ficar aumentando o meu grau é muito grande. Então ele falou para mim fazer a cirurgia que vai estabilizar, né? Não vou precisar usar mais óculos. A cirurgia para corrigir o problema custa 8 mil reais. A Lana tem trabalhado duro para levantar esse valor. Eu já vendi cone trufados, né? Para conseguir um pouco do dinheiro. Eu fiz uma rifa agora que eu estou... O prêmio é uma cesta de chocolate. E eu já vendi para amigos, conhecidos, né? E eu pretendo fazer outra rifa para poder conseguir o dinheiro. A Lana está terminando a faculdade. Precisa enxergar bem para exercer a profissão que ela escolheu. Eu sou estudante de jornalismo. Com a miopia eu preciso... Eu não consigo enxergar, por exemplo, o TP. Não consigo fazer algumas coisas que a minha profissão, né? Minha futura profissão vai precisar de mim. Então... O prêmio da rifa é uma cesta recheada de chocolates. Cada número custa 20 reais. Quem puder me ajudar pode comprar os meus cones trufados. Ou comprar um número da rifa. Ou se quiser doar pela vaquinha que eu fiz. O meu contato é 679-9885-0275. O meu contato é 659-9885.